Meus amigos, saudações rio-brunegas, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui em seu canal, Luiz Antônio Brunegos, rapidinho do Negão, a gente trazer aqui uma informação sobre o Arrascaeta, tá? Antes de mais nada, deixa eu te pedir para deixar o seu like, se inscrever nesse canal e participar com a gente na nossa resenha hoje, meio-dia, falaremos muito de Flamengo, tem novidades, tem coisas boas para falar para vocês. Meus amigos, o Arrascaeta ontem foi substituído aos 44 minutos do primeiro tempo pelo De La Cruz, né? O jogador ali sentiu dores musculares na coxa e o Oscar Tavares, treinador do Uruguai, falou sobre o assunto, tá? Sobre o Arrascaeta e falou também sobre o Jimenez, outro jogador também que saiu ali lesionado, e ele disse o seguinte, sobre a questão do Arrascaeta, que é o que o torcedor rubo-nego quer saber, está apreensivo, ele disse o seguinte, Jorgian é uma coisa no reto anterior, ainda não sabemos o quão grave é, mas pela minha experiência, teve um problema muscular a menos de três dias do próximo jogo, complica muito a chance dele, tá? Então a tendência é que o Arrascaeta não consiga jogar, hoje saberemos aí, tá? A gravidade da lesão, a gravidade da lesão, se há lesão também, o Arrascaeta foi submetido ali a um hospital, a qual fará exames aí para saber se realmente há lesão, se há lesão que ele teve, ou somente dores musculares, Mas é uma coisa que o torcedor rubo-nego se pergunta, será que foi culpa da seleção uruguaia, o jogador que jogou 44 minutos e logo saiu lesionado? E isso fez com que vários rubo-negros voltassem à rede social do Marco Braz, marcando na publicação, que ele lembra que o preparador físico do Flamengo é campeão de 2009, assim, é ridículo essa colocação do Marco Braz, o Marco Braz precisa, precisa reunir todo o departamento de futebol do Flamengo e saber o que está acontecendo, pois não é normal você ter vários atletas, vários atletas com problemas musculares, vários atletas saindo com lesão, vários problemas se lesionando, vários atletas se lesionando no treino do Flamengo, treino, treino está lesionando o atleta do Flamengo, aí você vê um jogo contra o Bragantino, já tivemos ali o Andrés também, que já saiu ali botando bolsa de gelo, e o Vitinho que pediu para sair porque não estava aguentando, então jogadores que não jogam estão mal preparados, mal fisicamente, então isso não é normal, isso não é normal, mas falaremos muito disso, tá, na nossa resenha, meio dia, quero te convidar, você meu amigo, você minha amiga, para estar conosco, falaremos muito dessa questão, falaremos também sobre Davi Luiz, tem muita coisa bacana, resenharemos muito meio dia aqui no canal, deixa seu like, se inscreva no canal, estamos juntos, oração brega, valeu.